Fala galera, meu nome é Gabriel Lourense do grupo Dicas, autor do Dicas da Flórida e do Dicas da Disney Orlando e hoje eu estou aqui para falar para vocês tudo sobre os ingressos do SeaWorld Orlando. Onde comprar mais barato, quais são as melhores opções, quais são os combos, como funcionam os ingressos e tudo o que você precisa saber aí na sua viagem. Então, dá uma curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Primeiramente, para quem não sabe, a SeaWorld possui 4 parques aquáticos em Orlando. Um é o Discovery Cove, que é um parque um pouco diferenciado, mais exclusivo, raramente as pessoas vão, é um parque sensacional, a gente acha muito legal. Mas a gente vai focar nos outros 3, que são os mais visitados e disparados pelos turistas, que são o SeaWorld, que é o principal. A gente tem o Show da Chamu, as atrações aquáticas, as montanhas-russas da Manta, da Maca, que são bem famosas. Tem o Rush Gardens, que fica em Tampa a uma hora de Orlando, que é sensacional, é só de montanha-russa e também um parque meio safári com a vida animal. Vale muito a pena para quem gosta de brinquedo radical, é o parque mais radical perto de Orlando. E também tem o Aquática, que é o parque aquático da SeaWorld. Então, esses são os 3 parques, para você saber dirigir como funciona os ingressos, é importante você saber quais são os parques da SeaWorld, porque eles vendem como os 3, para 2 ou para 1, parque só. Bom, é bem fácil de explicar os ingressos da SeaWorld, muito mais fácil do que os da Disney e da Universal, que não são tão simples. A gente tem um vídeo também explicando sobre eles, se você quiser dar uma conferida lá. Mas o do SeaWorld funciona da seguinte forma, se você quer ir no SeaWorld, você pode comprar o ingresso de um dia. Se você quer ir no Rush Gardens, você pode comprar o ingresso de um dia para o Rush Gardens. Não tem diferença de adulto e criança, que nem na Disney e na Universal, é o mesmo valor para todas as cidades. E uma coisa que vale a pena, a nossa dica, o que acontece, se você for comprar o ingresso para um dos parques separados, hoje, com a cotação do dólar que está em 4.3, só para eu dar uma ideia, os ingressos estão saindo em média R$ 415,00. Cada um, para você ir no SeaWorld ou para você ir no Rush Gardens. O preço é bem parecido dos dois, é praticamente igual o ingresso do SeaWorld e do Rush Gardens. Esse é o ingresso básico para um dia, só que o que acontece, existe um ingresso que vale para 3 dias e fez 3 partes. Você compra esse ingresso de 3 dias, que vale para qualquer um dos 3 partes, você pode ir 3 dias no SeaWorld, 3 dias no Rush Gardens, 1 dia no SeaWorld, 1 dia no Rush Gardens, 1 dia na Atlática, você que comanda aí qual parte você vai, pode escolher qualquer um dos 3 do complexo, mas são válidos por 3 dias, ele custa muito pouco a mais do que o ingresso de um dia só. Hoje, por exemplo, ele está custando R$ 517,00, comparado com os R$ 415,00 que você ir em um parque, você vai pagar praticamente R$ 100,00 a mais para ir em mais 2 partes. Fica muito mais barato, a gente recomenda muito para você economizar, os parques não são baratos. Se você já começou a pesquisar os ingressos da Disney da Universal, você vai ver que eles são ainda mais caros que o do SeaWorld. É uma coisa que compromete um pouco o nosso orçamento. Então, a dica que a gente dá para equilibrar um pouco os gastos é, tenta aproveitar esses parques da SeaWorld e comprar o combo que vale com as 3 partes, que eles vão sair muito mais baratos mesmo. Eles vão sair muito mais baratos que comprar individualmente mesmo, o negócio é um absurdo. Então, tenta comprar, concilia aí o seu roteiro de viagem, monta direitinho, porque você vai economizar muito. A única coisa que você tem que ficar atenta é que a validade desse combo de ingressos aí dos 3 dias é válido por 7 dias. Então, você tem que ir primeiro, você foi no SeaWorld no dia 10 de outubro. Você vai ter que ir até o dia 17 de outubro e ir nos outros 2 partes. Você não pode passar esses 7 dias de validade. Então, fica ligado que é importante que você acabar não perdendo o seu ingresso. Mas, colocando direitinho no roteiro, dá para ir super tranquilo. Uma dica que a gente dá, se você tiver com dias disponíveis, é tentar sempre intercalar aí um dia de compra, um dia de piscina com os parques aí, para você não cansar muito. Porque os parques cansam, você vai ficar o dia inteiro neles, então tenta dar um intercalado. E a última dica dos ingressos é onde comprar. Comprar antes aqui no Brasil, que por incrível que pareça, é o lugar mais barato. Se você deixar para comprar lá na bilheteria ou no site direto deles, é mais caro, porque o valor já é um pouco mais alto, é pouca diferença, mas é. Só que o que acontece, é em dólar, então você vai ter que pagar o IOF, que é mais de 6%, as taxas americanas e o câmbio do cartão de crédito acaba vindo sempre muito maior do que o normal. Então, você vai acabar, no final das contas, pagando mais caro sim. E não é pouca coisa. Então, a gente sempre recomenda comprar antes. Aqui no Brasil, tem revendedores muito bons, diferenciados oficialmente pela Disney Universal, e se o World, que vendem todos os ingressos. Você entra, compra no site direto, já viaja para lá com o Bauchinha na mão, você economiza muito, porque você vai poder parcelar a compra, porque está em real. Você não vai pagar nenhuma dessas taxas, então o valor acaba sendo bem menor mesmo. E os ingressos não são baratos. A gente gosta muito de pesquisar os troços dos ingressos toda vez que a gente viaja, porque a gente sabe que faz uma diferença boa na viagem. E da última vez, a gente acabou achando das últimas duas. A gente achou uma operadora muito boa, que ela vende os ingressos de todos os parques e atrações de Orlando. Aqui no Brasil, o site deles é muito bom. O preço deles foi imbatível e todas as vezes que a gente pesquisou, não teve como. Eles tinham o melhor preço e o melhor atendimento também. A gente achou sensacional o atendimento deles. E por isso, a gente acabou indo atrás e a gente fechou uma parceria com eles exclusiva para os nossos leitores. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para o nosso site, que tem uma parceria direta com eles. Então, você dá uma conferida nos preços, confere, pesquisa, você vai ver que o preço deles são muito bom. Eles ainda dão um kit de viagem enorme, cheio de presente e de desconto para as lojas, para restaurantes, adaptador de tomada para os Estados Unidos, Grinde dos Parques, tem muita coisa legal para a sua viagem. Então, é a nossa recomendação. Nas últimas vezes, isso foi o melhor lugar. E a gente recomenda que você compre com eles. Dá uma olhadinha, pesquisa, porque vale a pena dedicar um pouquinho de tempo para a conta dos ingressos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal e segue a gente nas redes sociais. A gente está sempre viajando o mundo. A Holanda é o nosso lugar preferido. Então, sempre que possível, a gente tenta estar lá mostrando tudo de uma forma bem legal, descontraída. E não deixa de ver também o vídeo de como economizar muito em Holanda. Dá para economizar muito. Além dos ingressos, tem um aluguel de carro, seguro de viagem, chefe de celular, os restaurantes. Você vai economizar lá dentro dos parques. Enfim, tem tudo. Você vai economizar muito dinheiro mesmo. Então, eu vou deixar aqui o vídeo de como economizar muito em Holanda. E embaixo, a playlist com todos os vídeos de Holanda para você conferir seu organizamento, a sua viagem. É isso, galera. Muito obrigado e uma boa viagem. E aí